Bem-vindos ao GamerCoff Break! E aí galera, tudo certo? Bruno na área trazendo pra vocês o primeiro vídeo Gameplay de MW Warfighter É isso aí, eu peguei o game ontem E vou falar um pouquinho pra vocês as minhas primeiras impressões Claro que eu joguei pouquíssimo do game Então não posso dar a minha opinião final Mas vou falar um pouquinho o que eu achei desse início de game Claro que logo de cara eu fui testar o modo multiplayer Por ser a mesma engineering do Battlefield 3 Eu tava muito ansioso Eu curti pra caramba a campanha, eu testei na BGS Achei muito bom, mas vou deixar pra depois Por enquanto eu tô jogando só no modo multiplayer O Battlelog que tem na Medal of Honor é o mesmo do Battlefield 3 Então logo de início parece que você tá começando a jogar Battlefield 3 É muito parecido mesmo Tem vários mapas aí pra você escolher E ao longo das semanas eu vou procurar trazer um gameplay de cada mapa Pra vocês poderem conhecer No início do game você pode escolher uma nacionalidade E depois dentro do jogo você pode escolher também o seu esquadrão Da mesma forma que tem no Battlefield 3 Você pode ter o seu esquadrão pra você dar o spawn junto com o seu amigo e tal Então isso é bem legal também Vocês estão vendo aí uma das minhas primeiras partidas Que não foi muito boa Eu morri muito, matei muito pouco Mas tô pegando a mãe do jogo ainda Tô bem noob ainda, mas dá pra começar E aos poucos eu vou melhorando E vou trazer vídeos melhores Eu quero citar também algumas coisas que eu curti no jogo E coisas que eu não curti Claro que são impressões iniciais Ainda vou melhorar Ainda vou conhecer mais sobre o game E vão ser corrigidos também alguns bugs Que estão presentes nesse início do game Bom, os mapas são um pouco pequenos Claro, eu não vou comparar com Battlefield 3 Que é um dos jogos que eu mais curto Que é uma característica da série Battlefield Que é um nível de ter mapas grandes E eu adoro isso Eu achei um pouco pequenos esses mapas Mas tudo bem Vamos se acostumar Aos poucos eu vou me acostumando E conhecendo melhor Uma outra coisa que eu não curti também É um contorno que tem em volta dos personagens Tanto os seus inimigos como os seus amigos E destaca eles, fica estranho Perde aquela naturalidade Pô, eu não gostei realmente desse brilho Na questão gráfico Ele tá bom Não está espetacular Mas tá bonito Tá agradável Dá pra você curtir o game Eu achei o cenário Às vezes um pouquinho artificial Você se sente Às vezes realmente dentro de um cenário Não tem aquela imersão da batalha Da guerra Que você sente realmente no Battlefield 3 No Call of Duty, enfim Esse é um ponto negativo pra mim Porque eu quero estar dentro de uma guerra Não quero me sentir dentro de um cenário Não são em todos os cenários Todos os mapas que estão assim Vou deixar bem claro Eu vou citar alguns depois Conforme eu for jogando A jogabilidade Ela flui muito bem A movimentação do personagem É bacana Tem alguns diferenciais também Eu curti pra caramba É, como eu disse Eu ainda não me encontrei no game Não senti a pegada ainda Pra matar legal Pra movimentar certinho Mas eu vou pegar as manhãs E aos poucos Eu vou gostar mais Tenho certeza E vou também Trazer mais pontos positivos E quanto aos pontos negativos Eles são relevantes O jogo tá muito bem feito Flui muito bem Esses pontos negativos Não atrapalhem nada Então fiquem tranquilos Como eu disse Eu vou trazer mais gameplays Vou trazer também Mais impressões sobre o game Apenas o início Eu tô passando só o que eu achei De começo E vou trazer mais mapas Vou trazer também As missões Pra vocês curtirem Pra vocês conhecerem Quem ainda, claro, não comprou o game Tá? Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido o vídeo Se você gostou Clique em gostei Favorites Se inscreva Não custa nada me ajudar E se você não gostou Não tem problema Clique em não gostei Mas deixe claro o seu comentário Pra dizer porque você não gostou Que pode ser melhorado Que assim eu vou aumentar A qualidade dos vídeos Tá bom? É isso aí galera Um grande abraço E até o próximo GamerCoff Break Até mais! Até mais! Tchau